E aí galera, beleza? Mais um vídeo de canal de NM. E galera, eu tô aqui no... No Eurotrack Simulator 2, show aí novo, que eu tô gravando o canal. Primeira vez no headset, galera. Muito silêncio, minha voz já saindo, provavelmente vai porque eu... Acho que tô indo certinho, então vamos seguir viajar aqui com... O Consolation aqui, vou pegar uma carga ali. Quo? Eu tô bombi... E aí... 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 O que aconteceu? O que aconteceu? Estamos ficando na vida real, mano. Então vamos ver aqui galera Já tá ali a carga que eu tava pegando o GPS Então vamos ver O que é isso? E aí vamos sujeitar aqui a cadeira do motor vamos sujeitar aqui 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 e aí Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha na chuva e é fogo. Daqui a pouco a chuva para. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o que você acha? E aí, na capulca, vou botar. Vou botar um pouco mais, então, eu vou botar um pouco, porque você vai se esvizando, e vai botar um pouco mais, e vai botar um pouco mais. E aí, a gente vai te ouvir o que está aqui. O que é isso que é isso? O que é isso que isso? O que é isso que eles vão te ouvir? Vai te ouvir. A gente vai te ouvir. Vamos lá. Não vai arranjo com o outro campo alto, e vira, eita, a curva fechada. Eita, a curva fechada, eita, a curva fechada. Eita, a curva fechada, eita, a curva fechada. Eita, a curva fechada, eita, a curva fechada. A curva fechada, eita, a curva fechada. Eita, a curva fechada, eita, a curva fechada. Eita, a curva fechada, eita, a curva fechada. Uma, uma senhora... ...devemos... ...em com essa... ...em! ...como lá... ...como lá, vê que... ...não... ...o te... ...o te abençoe, que é o meu banheiro... ...não... ...a que eu vou fazer fotos 3, porém... ...que eu não soube chegado... O que é isso? Então vai, e vai ali apontar. Acho que é bizarro. E então... Então, vamos lá, vamos lá. O que acontece, né? Agora, se vocês quiserem o link pra baixar, é só falar ainda de direção que eu... Não sei nem... Eita, mas é que... Não sei... Entendido... 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 O que é passando aqui? Acho que é muito bem. E aí galera Galera, eu também não tô entendendo Esse jogo é online Que eu não estou vendo Ah, esse jogo é online Galera, que eu vi é online mas Sabe por causa do 32 Que... Que é 64 bits Aí cê instalar um toque que eu quiser MP, aí cê consegue jogar Se você joga, deve ser tudo bem Se você joga, deve ser tudo bem Se você sofre amém Ainda vou fazer alguma coisa Muito maneiro Vai fazer vídeo Vai fazer vídeo Vai fazer vídeo aqui E aí E aí Eita E aí Eu acho que é E aí 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 Se inscreva, deixe a like e a conecta, que só pode entrar na hashtag Vim Pelo Inegue. E dá uma olhada para o companheiro ali. E aí? Isso aqui, a gente está desbordando. E aí? E aí? Está em 120km. Aparecem como estão jogando Pode ser de uma vez que estão vigilantes Que antes que nós tivemos que pegaram Estão fazendo um fogo de tarde E a gente estava de uma vez ainda Estão tampados A gente vai ter a área ali dentro Estão tampados na área ali Estão tampados na área ali O que é isso aqui? 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 Oh, meu... O que é isso aqui? Você se vê no carro Tchau, pessoal também O que é o carro que eu vou fazer? O carro é o carro que eu vou fazer agora São o carro que eu vou fazer A carro é o carro que eu vou fazer, não é? e aí e aí e aí o o o o o Eu vou só abastecer. Vou enxugar o torque. Pronto galera, cheio, então bora seguir viagem Pronto galera, cheio, então bora seguir 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 Pronto galera Pronto galera, cheio Pronto galera, cheio Pronto galera Pronto galera Pronto galera, bora seguir Pronto galera, cheio, então bora seguir Pronto galera Pronto galera Pronto galera Pronto galera Pronto galera, cheio Pronto galera, cheio, então bora seguir Pronto galera Pronto galera Pronto galera Pronto galera Pronto galera, cheio, então bora seguir Pronto galera 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 E esse bom Tá certo, hein? Eita, eu botei garagem sem querer. Eita, eu vou piscar minha coisa, eu vou entrar muito bem. Estacionar a cara. Eita, eu vou pincar. Eita. Eita, eu vou pincar. Eita, eu vou pincar. Eita, eu vou pincar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL